O Real Crocodilo, com eles, Godo e Dinho Pressão. Pedi dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir. Eita, primeira de uma da araúja, ela gosta. Vem a Subinha Sivere, é agora a Subinha Sivere. Alegría, irmã Silene. A verdade é que, me deu a melhor sensação que eu já senti, foi ver que nem doer. Também o Cristiano também, a Dani. E aí, Cristiano? E aí, Dani? Eu tô feliz porque acabou nas cores, e aproveitando, eu vou beijar primeiro e perguntar. Não me depor. Essa hora que o Magno gosta, né, Magno? Pegou a Regiane Almeida. Olha, ela tá doida pra dançar a Fela Sante, Felipe. E o Chancenês. O Moral de Rui Bahia. Vamos dançar! Quando você pediu pra terminar. O Leonel falou. Falei até que enfim. Os humildes estão na área. E por que nem doer foi o suficiente pra inventar. Que eu sofri feito maluco por você. Na madruga não parar. Arthur Rodrigues Primes. Fala a verdade quem não quer dizer. Um, dois, três! A melhor sensação que eu já senti. Foi ver que nem doer, eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Olha nós aí. Corações magoados sofrendo outra vez. Fala! Cada um pro seu lado agora. Ui! E quem vai se render em nome desse amor? Agora, Dona Helada. E fazer de conta que ninguém... Ele é sua loura. E nada acabou. Com o jeito agora, vai. Começando outra vez. Passando a borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama. Para os corações divididos. Pra todo casal que se ama. E amores mal resolvidos. É cura dos apaixonados. Que estão com orgulho ferido. Dormindo em quartos separados. Sofrendo com o tempo perdido. Hoje eu pensei em você. Em como éramos tão próximos. Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda, estaríamos aqui. E aí, como é que é, Marina? Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos. Já já o Patrônio Suginho vai chorar aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. A emoção vai abrir. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Duda! Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Talvez agora, se não fosse tão tarde. Nosso amor é lindo, é grande e um encanto. Querida, tem que se entender. É, Marina e Sonny. Só lembra do Igor, né, É, Marina? Eu sei que a gente nasceu um pro outro. Mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. Suginho, prepara o coração, Brecht. Que o amor se fez. Prepara o coração. Agora! Agora! Japa Gravações Olha a letra, olha a letra, olha a letra da música. Eu fui buscar meus sonhos no garimbo. Decidiu fazer o quê? Já tinha decidido ficar rindo. Tardei em bondade, desubitadores. Todas as riquezas me colocaram em você. Tente conhecer, aprendi a falar inglês. Não dá pra esquecer meus beijos. Por teu lado não me falta nada. Por teu lado não me falta nada. Esse é o brilhão negro. Faço um desmarcante. Se amei. Não dá pra esquecer meus beijos. Por teu lado não me falta nada. Não dá pra esquecer meus beijos. Não dá pra esquecer meus beijos. Não dá pra esquecer meus beijos. Deixe um olhado. Vou matar minha sede. Embala nos seus braços. Faça-me sonhar. Canta, canta! Amigo Wesley, o filho do Gilota na área. Eita Wesley! Amigo Wesley, tudo a CDC. O Maílson fala assim mesmo. É, sequência boa, é top. Pra dançar, pra curtir. É o Toca Tudo do Pará. Vamos lá! Você pega ela e dança. Vai o Tonelada, vai o Tonelada. Vem dizer pra mim Quero te escutar Sua voz macia Doce como lar Teu sorriso lindo Para me dizer Que meu coração Sente o teu prazer E então Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar É, escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Então vem Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Vem me dar carinho Vem me dar carinho Quero te amar Doce e não Doce e não Escuta o que eu te falo Vem me dar carinho Vem me dar carinho Vem me dá carinho Não tem carinho No meu coração Vem me dar carinho Vem me dar carinho Eu ontem fui rever o meu amor, o tempo passou, e ela mais linda ficou, tão doce e tão bela, é a Rafaela ao vivo. Eu ontem fui encontrar o meu amor, o tempo passou, e ela mais linda ficou, tão doce e tão bela, é a Rafaela ao vivo. Ah, se eu faço logo ao vivo, logo. Alô, Campelo! Vou logo cantar ao vivo, ao vivo! Quando você falou que iria me deixar, fiquei triste a chorar, sendei direção para vir, nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. É duro, mas vou ter que aceitar, tentar um novo amor, feliz por onde eu for, curtir algum lugar, poder te amar, eu vou... Vou sair, e com você ouvir, o som do mini rubi, a comida toda, o sangue... Vou cantar mais uma, vou cantar mais uma, mais uma! Toca, toca DJ Dinho, que a galera quer dançar, toca DJ Dinho, que a galera quer dançar, o gordinho vai cantar, filipinho FV. Essa aqui tu conhece, caralho! Porra, ao vivo! Ao vivo, ao vivo! Eu quero ver a Marina Clube dando sal! Joga, pra cima, e canta! Você não deu valor no amor que oferecia a você, o meu coração chorou, o que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém, o mais louco e lindo romano, que já existiu. Você brincou com meus sentimentos, visto eu, queria te amar, pra sempre, pra sempre, pra sempre amar, você me perdeu, em mim, o meu amor, não vou mais chorar, fala Gordinho! Não alivia, não vale a pena, ter você, mas vou encontrar, alguém que vá me amar, aí o Dinho vai tocar mais uma sim, papai! Imperador Weber te dá valor nessa aqui, Gustavo! Ao vivo, ao vivo, ao vivo! A autora Tiago falou, essa aqui eu gosto! Bora parar, bora de quimbra, Barros! Bora Igor Neves! Essa aqui é firme, ó! E você passar, me apaixonei no teu, no teu olhar, coração do amor, que você, só você, é meu grande amor, esperei você! Que rock é esse, papai? Eu vou cantar minha paixão, esse rock, vai ficar na história! Canta na história, Luzinho! E aí, Matano Tiago! Se um dia eu te encontrar, e poder te encontrar, o quanto eu te amo, as minhas paixões! Tem nada, o jogo! Desde o meu, o meu, o Carlinha Júnior! Se perde, se liga! Quero te encontrar, e poder te namorar! Toma na batida, na batida, na batida! Fazer mais uma! Três, dois, um! É agora Tinho Tá de filipinho É, goté doida Cheguei de perder caça ruiva É um big show Augusto, filho da baladinha do Juruna É, Augusto Pedro Bismarck Almeida E aí Como é que é Every time we say that the baby it hurts When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this We got the mid-range Chegou o lanche, né Tonelada Manda, manda, manda Gilson Lanche, o melhor de Belém Eu sei onde te encontrar No rupi Quando existe o mar Viajar nas mãos Alô, Jajá Alô, Bagar Alô, Evandro É o rupi Olha o pavo milhão Tô, galera Parou o retorno aqui Parou o retorno É só uma tomada aqui Eita, que é só filé Emílio Raquel É um prazer ter você aqui Ao lado do papai Da mamãe Ela se emocionou muito hoje, né minha filha E agora? Eu não quero mais Cansei de chorar Se te magoei Foi sem pensar Me entreguei demais Como é que é? Se louco, amor Erisson Lemos E Gabi Amarandas E aí? A referência no ar E aí? A referência no ar Ah, vocês querem marcante? Então toma É, Maílson O ano era 2007 pra 2008 Carrossel Na Ubirante Barroso Vai lembrar Ele disse que me amava Eu tão boba acreditava Uma história, né, cara? Foi só mentir Você mentiu, meu amor Mas não me machucou E agora? Não vou ficar te esperando Porque já tenho Outro amor Breno Brasil, você como gerente geral Já não lembro dos teus beijos Bem que você pôr Desceu uma água aí, Breno Brasil Nada marcou Meu amigo Hernandes Gerente do bar Equipe seu fenômeno Alô, Júlio do Verejo Não chega rapidinho Júlio do Verejo Tampouco o meu amor Dizinho Aldir Eduardo Meu coração Canal William Mix Canal William Mix C10 No Youtube Assim, ó Meu amigo Spike da Cúpula falou Que sequência é essa, Dini Pressão? Meu amigo Furbigão tá de voz Você se foi Não pensou em mim Nenhum adeus sequer Você deixou Desde a minha vida Um vazio sem fim Como eu sofri Sem ter você aqui, amor Agora estou bem Eu superei Virei a página Não sofro mais por ti Um novo amor Eu encontrei E te esqueci Ah, deixa eu mandar pra minha esposa Hoje fazendo mais um ano Um dia eu te amei Mais um ano de casado Alô, Tainara, hoje meu amor Pra você Assim, ó Rapaz, esquecendo a nossa amiga Tamara Bronze A mulher que comanda o melhor bronze do Guamá E aí, Tamara Comanda o melhor bronze do Guamá Essa mulher é forte demais A empresária Tamara Vamos lá Vamos lá Chitão Bó Coração Verde Chibata do Rock Nilson Mendes Disparando E a Bianca Pontojo E a Bianca Pontojo Edson Aguiar Barão Ferreira Na companhia do casal Raquel E o esqueci A galera gosta Então toma mais uma Toma mais uma Já pra gravações Água, caralho Água Bora, Marlon Bora Olha o Fabrício do táxi Essa é a música do Bagal Bora, Bagal Não consigo prestar atenção na aula Não suporto mais o professor Me distraio, fico olhando pro lado E o que faço sai tudo errado Tô cansado de estudar Não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti E lá em casa dizem que eu tô E o Bagal manda pra sua esposa Raíssa Maia A mãe do Lourenço A esposa dele que ele ama muito O que ele falou Não consigo te esquecer Eu só penso em você Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti E aí, dona Suane Olha o Rodrigo do Aço Doce beijo Logo, logo tiver invadiu 40 horas Doce beijo Pra conhecer essa mansão aí Doce beijo Quero É marcante papai Orelha da 4K Bora, Brenda Nibet Bruno da CB Bruno da CB Como é que é? Vem logo me amar Não posso esperar Já sei disso tudo E você? Eu vou encontrar Razão pra que eu possa te esquecer Não quero mais chorar Ah, o Matino chora nessa sequência aí Triste nesta solitão Ele, a Dan e a Lourinha E o nosso amigo Luan Esse é perdido do mundo E aí, diga a sala Bora, Cristiana Bora, Dani Mas não posso esperar Já sei disso tudo Inimigo do fim, né? Vou encontrar Razão É rock dole, Babá Ah, galera Dança, dança, dança É, gosta da música firme, ó Você pensa agora No amor da sua vida E fala assim pra ela Eu imagino Nós dois na mesma cama Imagino Dizendo que me ama Imagino o teu corpo Sobre o meu Ah Nana Michelle O Evandro imagina Ele é a Carla Maueste Imagino minha boca Procurando Lá no terceiro andar Aquele sol de meio-dia Firme, ele falou E tudo isso já Ficou guardado É doido e desgraçado Me mata logo, desgraçado Olha o japa doido Imagino Ele é a Quente Maia Vai E quando a saudade insiste Insiste Enxerga perto de mim Imagino Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Sai o joguinho pro céu Do céu Do céu Do céu Do céu Ele é lembrou do Porto de Maré Ao teu lado Eu estou Entendo que é difícil acreditar Que o verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo E esse sentimento que há Mais um amigo especial da Valor Do caminho Meu amigo Luano Juruna Gilson Mendes Que tem que ser Pra todo mundo mil grau Eu lembro como se fosse hoje Maílson 2007 Porto de Marés Sírio de Belém Joga pra cima Joga Aro Aro Bola Esqueixo Bora Raquel Estive Reis Adelio de Moraes Esqueça tudo papai Hoje foi diferenciado o negócio né Com chuva e tudo ó Você já sabe Há muito tempo Que eu te amei Foi embora e voltai Os caçadores curtindo E a referência vai pra cima Fica esperando aqui sozinho O tempo passar Mas eu sabia que você ia voltar Para tocar Você Mega príncipe negro O som da galera Desde que eu sei que é isso Tocando nossa canção Uma vila em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar Uhul Meu nome é Deus Uhul Nessa aparelhagem Nessa aparelhagem é um povo Ha, ha, eu fiz bem de novo Faz a galera chitar Tu, 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 pi, na parte Quem nunca amou O Tonelada falou, quem nunca amou Nunca amou, ninguém Tá no telão aí, ó Patrocínio do Brasil E é fantástico Suane Modas Passa lá na Suane Modas E pega o teu traje Lá você encontra A marca Miller Diz Bota a Miller Diz no telão, Brasil Essa é a marca Miller Diz Olha a Miller Diz Alô, Guilherme Tá no telão É o Diz mais top do Brasil É agora que a Miller Vem doida Vem doida Vem doida Vem doida Vem doida E aí, Cibeli Tá doida Um, dois, três, vai Água, caralho, água Caralho, teu amor Não chega água pra cá, não Olha a Miller Diz O Lancho tá no telão O Lancho tá no lado Comeu só ele, tu é doida Só o Pelé Vou fazer uma reclamação lá pro Gilson Lancho Tá escura essa, tu é doida Sinto tua falta É, eu não quero liberar água pra nós não Agora sou um porco Como estou sofrer Eu não quero liberar água pra cá pro comando Logo me amou Ah, então toma essa aqui Ah, Boninho, vai virando, vai virando, vai virando assim Toma, 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 toma Toma caqueado, toma, toma caqueado Toma caqueado, toma, toma caqueado Vai E aí, Spike da Cúpula E vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem E olha meu parceiro Lourinho O Lourinho do Whisky tá na área, Brasil É parceiro do Gordo, vem, vem Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima E tá de soquinho de Bruxelles Vai, Boninho, vem É muito firme, ó Quando eu te vejo, bate forte e arreleia o meu coração O Pantera aqui tá aí, é? Por um desejo e teu corpo no cheiro Ah, gente, bora, minha filha Ah, eu também, também me sinto A Mica aqui tá aí, é? Ah, se sabe É, Mica, hoje tem, né? Me sinto como em Shark com selva, sardinha com ovo Ah, nem ninguém Ela gosta Botou o Thiago É o cabo doido Hora de engraçado Vamos fazer amor Assim, assim, assim Vem, vem Vem, meu parceiro Hamilton Guedes O Hamilton do Uber Gabriel Nunes também Danaro, o Tio Bogo Júnior Ai, só toca as melhores, o Dinho E o meu parceiro Bismarck Almeida falou O homem tá na área Meu amigo vereador Bieco Só os fortes, né? Olha o muralha, meu irmão Jóinha pop Ele já falou hoje Liberada Bora, Hadley Agora vai, meu bilhão Só você me faz feliz Meu amor me faz bem Meu desejo é você Vem logo me amar Faço tudo por você Viro o mundo só para te ver Estou na do teu corpo Meu amigo Biazi Homem do Xeré Cacit Mir e Chico Mie e Chico Fenônia Me e Chico Who é isso? Me e Chico Fenônia Boa Danilo Souza Já Como é que tem aqui, eu não tenho história Tem vídeo de Marituba Como sua falta, era que me desceu A culpa não fui eu Sua batida Eu já vencei O que fazer, é você voltar Alô, Breno Brasil Agora providenciar uma água aí, pai Agora vê, gerente Só quer ficar namorando agora? A de namorada nova Agora você quer estar beijando a tonelada aí Porra, caralho Fresco é E aí Quem achar chá, chá Ai, caralho Olha o eu, ele tá na área Meu amor Me digam 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 E a família Comandante Comandante dos humildes Comandante dos humildes Comandante dos humildes Agora eu sei Agora eu sei que me enganei Vivendo Tinho Tinho Sobe de face Olha a sua Trocete Vai 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 Mas eu não consigo enganar meu coração Você me conquistou de um jeito Agora eu não consigo te esquecer A todo momento eu penso Quarenta e oito horas Diz aí Te amo Sou do novo fã clube Sou da galera do pote Eu sou do Tapanã Novo fã clube Super pop Aonde o H de fogo vai Eu vou atrás Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã clube Super pop Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã clube Super Japa gravações Joga 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 pra cima E dá de soquinho pro céu Vai virar mais uma É Brasil Bora Joga pra cima E dá de soquinho pro céu Vem comigo assim No partidão Vá Tá um fortíssimo Júnior na cena aí Cara que manda e desmanda Na pedreira O pai do Leonardo Agora te peguei de jeito Eu não te quero mais Vou te tirar da minha vida Então me deixe em paz O tempo faz a flor de peça E eu não quero me perder Da TF O cara que comou nos açougues Da TF Foi desgraçado A ilusão Não adianta se humilhar Pois eu não quero mais você Esse é um pouco mais É o Loró Pai Eu amo você Ele mesmo Carada carne Carada carne J.B. Carne Carada pra você Obrigado Loró Um idiota e um idiota Tô tocando a nossa canção Com você Assim tão longe Como vai meu coração Toma, toma, toma Bala, 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 pega a bala Galera GDA Galera, bora Marlon, bora Marlon Bala, 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 pega a bala Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará E aí, patrão, se diga a gente toda hora É rock Para Gugu, para Bonique do Chibersalde Atenção, Biaze Já acharam a chave do teu carro Traz a recompensa, digaçada E não Agora é tarde demais Pra você dizer meu bem Não quero mais você Não volta atrás Desculpe o que passou, passou Hoje eu vou sair Sair pra curtir Deixar o som me levar E na batida Um novo príncipe Rock Rock Agora o engormeio de você A primeira dama Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida E meu patrão, Cidinho Assis, falou Gosto dessa música aí É Felipinho, vem aqui Felipinho Não consigo esquecer de você Homem da FV, veículos Hora de engraçado É Bismarck Almeida Hoje o Bismarck Almeida Feliz da vida Com o pai dele hoje Augusto Sarmento Agora a primeira vista Parece que foi tudo tão intenso Quero tanto te amar Iago Machado Quiso saber Bora ver o Adopieco Estou como criança Só perdi E o Spanico Estou na área Eu vejo uma boca Esfraçada E vai sair Em teus pés Dominou Do amor É do Citiburgo Que achou a chave Do carro dele Tagou a recompensa E eu te peço Por que der Ele é Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o amor Maiuço Réveillon da Ufra 2006 pra 2007 Dinho, Gordo, Sassá, Maiuço Tu lembra Tu vai lembrar E agora Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança Que um dia Você volte pra mim Canta bem alto, já Vai, vai, já Sonho acordada Pensando em nosso amor Olha o Sanduba Tá apaixonado, moleque E quando bate Esses caras tão tudo apaixonados, né, Tonelada Canta, canta aí Não brinca mais com os meus sentimentos E o coração, Gigi O meu coração É Didi Amor É Didi Dia e noite De noite Eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Seu grande amor Da sua vida Da sua vida Demi, Raquel Demi, Raquel Sempre vou te amar Muito firme, ela solta o show do Falcão, ela falou Minha felicidade E a felicidade é você 10 mil K do Tik Tok, pai Estourada É pra cima, minha Tik Tok Eu quero mais Um pouco E aí, Didi O Brasil É esse DJ que se destaca E é reconhecido Como um dos melhores ideias do Pará No meu romantismo Não vejo problema Sabia ter porra Mas um pedido Me leva pro cinema Você O Brasil O direito da multidão Eu quero atenção Ao invés de prazer Eu choro, mano Pegue no colo Diga que sou Mãe, tá todo mundo aí, ó Anda de mãos dadas Vem! Caminhar na rua Vem, não faz isso comigo Eu preciso do teu Toma, 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 toma Toma, toma Timo! Bora! Bora, Barlon! É, Sussu, é agora, já! Sou pensando em ti Mas você não está aqui Me dá mais uma chance, meu amor Volte pra mim Faça o que preciso for Até te peço, por favor Me diga onde você está, amor Que eu vou te encontrar Estou no som da galera Onde te conheci Esperando por você Braga e acessórios O homem do Pixi Dá pra falar em Pixi O rei do Pixi está na área Entre você e eu A Nutelão aí, Braga Agora Moral! Eu choro Minha família está tudo ali, ó Minha filha, minha esposa Minha cunhada, meu cunhado, minha sobrinha Tá todo mundo ali Tá todo mundo ali, ó Minha irmã Silênia Minha sobrinha Sibeli Minha teta da Araújo Tá todo mundo aí, ó Raíssa Maia O Magno Minha filha, meu cunhada, 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 meu cunhada,